E aí pessoal, beleza? Aqui é o Leandro da Videopérola novamente e mais uma vez eu vou fazer um unboxing para vocês, dessa vez de algumas edições enluvadas que nós temos aqui. Ok, o primeiro filme é JFK, A Pergunta Que Não Quer Calar, o segundo Planeta dos Macacos com Mark Wahlberg e o terceiro Miami Vice. Caso você esteja vendo esse vídeo e não conheça a loja, nós vendemos apenas produtos novos, originais e lacrados. Como a gente pode ver aqui, todos os nossos produtos são novos, originais e lacrados. Como de costume, eu vou dar uma pausa no vídeo, só para poder retirar o lacre para tornar o nosso unboxing mais dinâmico. Já já eu volto. Voltei pessoal, já retirei o lacre de todos. Então a gente vai começar com Miami Vice. Essa é a frente. Essa luva pessoal, ela não tem nenhum acabamento específico, tá? Não tem verniz localizado, hot stamp, mas é uma luva muito bonita, material bom. Ela tem esse verniz em todo, em todo material, né? Ela é vernizada, como vocês podem ver. É um material bem brilhoso. Só não é localizado, né? Essa aqui é a lombada. Título da universal, né? Essa aqui é a parte posterior. Aqui a gente consegue ver os bônus. Tentar focar para vocês verem certinho. Aí. Aqui as especificações técnicas. Então a arte do Blu-ray é a mesma que a da luva, né? Quer dizer, bem parecida. Não é a mesma, mas é bem parecida. Aqui está a noite e aqui está de dia. Legal. A arte posterior. A arte da parte posterior já é diferente. Se vocês perceberem alguma travadinha no vídeo, é porque eu pausei para poder abrir. Bom. Ó. Essa aqui é a arte do disco. Eu vou estar retirando o disco para a gente poder ver a arte interna. Tirar o produto aqui, o encarte. Os dois protagonistas, né? Agora a gente vai ver o planeta dos macacos. Então aqui é a parte posterior. Essa é a arte do Blu-ray. Artes diferentes, né? Isso é bacana. A arte lateral. E a posterior. Aproximar aqui a parte de trás. Para vocês poderem ver melhor. É complicado quando a arte da luva é muito escura, né? E aí eles colocam essas fontes mais escuras. Dá para ver quase nada. Até aqui é difícil de ver. Imagina no vídeo. Essas mais clarinhas dá para ver. Aqui é a parte do disco. Vou tirar um encarte aqui. E, indo para o último título. Depois eu monto certinho aqui. JFK. A pergunta que não quer calar. Aqui a gente já vê o contrário da outra luva, né? O fundo claro, a fonte escura. Facilita a leitura. A arte da frente. O elenco desse filme é... Sensacional, né? Kevin Costner, Kevin Bacon, Tommy Lee Jones, Gary Oldman. Só fera. Achei todas as artes, particularmente. Achei todas bonitas. Alguns produtos estão vindo sem arte no disco. Se vocês acompanham o canal, vocês sabem. Lançamentos, inclusive. Mas esses tem. E eu achei todas bem bacanas. Então, esse foi o unboxing, pessoal. Se vocês tiverem interesse em qualquer um desses produtos, é só acessar videopérola.com.br. Você pode digitar o título do produto. Aí você vai no produto direto. Ou se você digitar na parte de pesquisa a palavra luva, você também vai encontrar todos esses títulos. E também os outros títulos que nós temos que possuem a luva. Tá legal, pessoal? Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários mesmo. Pode mandar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Pode ligar pra gente ou enviar um e-mail. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem um unboxing de algum título específico, deixe pra gente também, que a gente vai ser pra vocês. Tá bom? Abraço, pessoal. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana a todos.